Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor João Flávio Martinez, em mais um vídeo aqui do nosso canal CACP Vídeos, também Facebook e Twitter. Como vocês sabem, nós estamos nas mídias sociais trabalhando para que você receba informações verídicas sobre os fatos. Nós fazemos pesquisas sérias, nós investigamos materiais, nós investigamos questões envolvendo as seitas e procuramos, da melhor maneira, trazer tudo para você aqui no nosso canal. Há um ano, dois anos atrás, um ano e meio atrás, mais ou menos, eu me envolvi num debate com um grupo chamado Verdade Lógica, um grupo de apologistas das testemunhas de Jeová. Eu fiz um debate com eles, entrei até num grupo que eles estavam, eles me colocaram, e aí comecei a refutá-los. Comecei a trabalhar refutação de pontos doutrinários. Eles fizeram um vídeo da minha pessoa, colocando duas garrafas de Martini ao redor do meu rosto, induzindo uma chacota com o meu nome e com a bebida Martini. Então aquilo ali ficou mal, parecia que eles estavam induzindo que eu era, além de um herege, um cachaceiro, alguma coisa desse tipo. E aí eu havia dito, num dos meus vídeos, que esse canal era pirata e que eles não estavam fazendo aquilo dentro da concepção da própria organização, visto que eles eram proibidos de assim proceder. E aí eles falaram que era mentira, que eu estava agindo com dolo, com falsidade. Então o que eu fiz? Mediante o vídeo zombando de mim, não só de mim, de mais alguns outros pastores aí, eu pedi pro meu advogado fazer uma notificação extrajudicial, que é aquela notificação que você faz antes de subir pro fórum. Quando o doutor Eliezer, que é o nosso advogado, tava analisando a minha solicitação, não é nem fazendo, analisando a minha solicitação, eu havia dito pra eles que eu estava procedendo assim. Passou uma semana, eles tiraram o site inteiro do ar, tudo do ar. E agora, hoje, na verdade, eu fiquei sabendo o que aconteceu. Um membro dessa organização, desse grupo, ele saiu. Saiu justamente por causa desse problema. Parece-me que nem ele saiu, saíram com ele. Ou seja, a própria organização, como eu já havia dito, ao descobrir que eles estavam fazendo isso, muitos deles foram rechaçados, execrados e colocados de lado. Olha que organização terrível. Bem, isso tem dois lados. O primeiro lado é que esse pessoal, eles são pessoas que têm uma intenção de defender a sua própria organização e, ao meu ver, eu acho que eles deveriam ter esse direito. A própria organização não aceita. Por quê? Eles têm uma doutrina, onde eles ensinam que eles têm o escravo fiel e discreto, que é o corpo governante, que fala em nome de Deus na terra, que é a teocracia divina, e só esse grupo, que é o grupo dos ungidos, que faz parte de 144 mil, é que podem falar pela organização. Uma outra coisa, já por um outro lado, analisando de um outro aspecto, que eu vi nesses apologistas geovistas, é que muitas vezes, para defender a organização, eles vão além do que a organização ensina. Por exemplo, o texto lá de João 20, 28, quando Tomé se encontra com Jesus, ele fala Senhor meu e Deus meu. O Verdade Lógica dizia que aquilo era uma exclamação. Então Tomé não estava chamando Jesus de Deus, mas sim chamando apenas a Deus no céu, exclamando, meu Deus, que coisa, sabe? Como nós fazemos muito hoje. Eu até estava analisando um livro aqui do pastor Ezequiel Soares, sobre Cristologia, e ele até refuta esse argumento, que não é das TJs, mas é um argumento que alguns usam. E ele diz o seguinte, que o nome de Deus não podia ser tomado em vão. Então, obviamente, que esse texto, Tomé não está exclamando, porque ele não iria usar o nome de Deus em vão, como nós fazemos muito comumente hoje. Ele iria não usar essa expressão, se fosse para exclamar. Ele ia falar outra coisa, mas não Deus meu e Senhor meu. Ele não iria olhar para o céu e falar isso. Ele estava realmente olhando para Jesus e falando isso para Jesus. E quando analisamos a própria documentação das testemunhas de Jeová, eu fiz até um vídeo. Vamos ver se eu coloco aqui para vocês verem esse outro vídeo. E nesse outro vídeo, eu justamente mostro isso. Segundo a Sociedade Torre de Vigia, assume que realmente Tomé está olhando para Jesus e falando que ele era Deus, mas um Deus menor. Não, o Deus é verdadeiro. Bem, esse é um dos problemas que eles tinham. Eles usavam argumentos próprios, que iam além da Sociedade Torre de Vigia e até contrários da Sociedade e também desrespeitavam a organização não cumprindo o que está aqui nessa revista, que eu estou colocando aí na tela para você. A Sentinela de Abril de 2018, na página 31. Nesse texto aí, eles estão proibindo as pessoas de falarem em nome da Sociedade e dizendo que a Sociedade tem os seus canais e somente por esses canais é que as pessoas devem obter informação. Veja que naquela época eu estava dizendo a verdade. Então agora hoje, o que aconteceu? Esse ex-apologista testemunha de Jeová, que agora ele disse que não é nem testemunha de Jeová mais, pelo que eu entendi aqui. Deixa eu pegar aqui. Davidson Francisco. O Davidson Francisco, então ele veio a público, fez um vídeo, eu estou pondo aí na tela. E nesse vídeo aí, como são tratados os apologistas da internet que são testemunha de Jeová? Ele vai corroborar com aquilo que eu já havia dito. Ou seja, eles são proibidos de falar em nome da instituição. E aí até ele vai me citar aqui, porque nós tivemos alguns debates, inclusive ele é um rapaz até um tanto educado, nós tivemos bons debates. E ele me cita aqui dizendo que ele entende que eu, quando mostrei algumas coisas para ele, estava sendo sincero. E eu estava mesmo. Inclusive estou orando até hoje pela vida dele e eu espero que a graça de Deus alcance o coração desse rapaz. E hoje ele está aí falando, mostrando aquilo que eu já havia dito. Ou seja, primeiro, que esse grupo não trabalhava com a legalidade dentro da sua própria instituição. Que esse grupo não respeitava a própria doutrina da organização. E que esse grupo, eles estavam à revelia do que realmente o corpo governante aceitava. Então, ao meu ver, eles criaram uma sub-sociedade dentro da própria sociedade e, pelo visto, a organização não aceitou e rechaçou-os. Só que tem uma coisa. Nessa brincadeira, pelo que eu vi aqui o vídeo do Davidson Francisco, eu observei uma coisa. Muita coisa, apesar de eles continuarem crendo muito ainda naquela heresia básica da testemunha de Jeová, daquele ensino grosso da testemunha de Jeová, porque as mentes deles foram embotadas pelo erro, mas, apesar disso, muitos deles, e eu assisti aqui no vídeo dele argumentando, começaram a entender que muitas das proibições que existem dentro do salão do reino é coisa de fariseu. Ele até fala isso. Não há base bíblica para esses argumentos. Não há base bíblica para não servir o exército, para não ter porte de armas e outras doutrinas que a sociedade coloca e obriga eles a crerem e a viverem uma coisa que não tem base bíblica. Então, apesar disso, tem um lado bom. Porque qualquer pessoa que pesquisa a Bíblia de maneira independente vai descobrir que a sociedade torre de vigia ou as testemunhas de Jeová é uma organização fraudulenta, tanto teologicamente quanto administrativamente, visto que querem mandar na vida das pessoas. Inclusive, tem até um grupo em Brasília que eles trabalham junto ao Ministério Público para fazer reaproximação de desassociado com a família. O desassociado entra na justiça para ter o direito de ver o filho, para ter o direito de falar com o seu pai, com a sua mãe. Olha que organização diabólica é essa sociedade torre de vigia. Coisa terrível. Inclusive, o rapaz aí, o Davidson, ele fala sobre isso. Ele comenta algumas coisas. Eu até recomendo que você assista o vídeo. Olha aí que legal. Eu estou aqui com o documento. Perguntas respondidas dentro do site da Watchtower de 2007. Veja, lá atrás, hein? 2007. Será que o escravo fiel e discreto aprova que grupos de testemunhas de Jeová se reúnam a parte da congregação para realizar pesquisa ou debates sobre a Bíblia? E aí vem a resposta. Assim, o escravo fiel e discreto não apoia quaisquer publicações, reuniões ou páginas na internet que não sejam produzidas ou organizadas sob a supervisão dele. Aí eles citam Mateus 24, de 45 a 47. Ou seja, eles são proibidos de ter um pensamento sobre, teologicamente falando, as doutrinas bíblicas. Só a organização que faz a defesa de si mesmo. Então, aquele grupo A Verdade Lógica, como eu havia informado para você, é um grupo, ou era, um grupo pirata totalmente contrário ao que a própria sociedade deliberava. E agora aí, com esse vídeo do Davidson, né? Está agora confirmado aquilo que eu falei. Então, você que está me ouvindo, que está me assistindo, fique atento aí com o que você encontra. Primeiro, você pode encontrar uma heresia em cima da própria heresia. Tem o que a organização ensina e eles vão além do que a organização ensina. É uma heresia com dolo. É uma heresia que vem com uma desvirtuação, seja qual for o fato, para poder provar aquilo que eles querem defender. Então, eles querem defender que Jesus não é Deus. Se eles observarem que os argumentos da própria sociedade torridia são insuficientes, então eles vão além para tentar provar aquilo que eles acreditam ou que a própria organização ensina. O que é lamentável, deplorável e totalmente desonesto da parte desses indivíduos. Aponto que esse aí, graças a Deus, saiu. Eu espero que outros encontrem a verdade e que eles não se envolvam mais com essa mentira. É uma pena, porque esse Davidson, por exemplo, e outros aí, eles agora estão sem sociedade para se organizar ou se reunir, porque eles estão rechaçados da organização. E, ao mesmo tempo, eles têm uma visão errada da igreja, das igrejas protestantes, da doutrina protestante, porque eles nunca estudaram. Se você ouviu o vídeo dele, você vai perceber que eles nunca estudaram, porque eles são proibidos de lerem outros livros. Então, o que acontece? Como é que eles vão julgar? Como é que eles vão ter noção do que realmente ensina a substanciosa doutrina protestante? Dificilmente eles acabarão se convertendo, porque eles não vão comprar um livro de teologia sistemática para estudar o que é uma pena. Tá bom? Mas estão aí as informações. Eu quis fazer esse breve vídeo só para colocar você a par dos fatos. E eu espero que você esteja ligado, entre no nosso site, tem muito material sobre testemunha de Jeová, e você possa ali estudar, aprender e evangelizar as testemunhas de Jeová que batem a sua porta. Tá bom? Um grande abraço, curta o nosso vídeo, transmita o nosso vídeo aos seus amigos, e que o Senhor te dê graça e sabedoria no conhecimento da sua palavra. Um abraço e até o próximo vídeo.